bom dia tudo bem chegamos aqui ó no estrelado formoso aqui mais um passeio aqui em bonito e vocês vão estar acompanhando com a gente mais um dia aí esse dia linda e de sol aí tá maravilhoso hoje para mergulhar para curtir com a família e a gente vai estar mostrando para vocês aí nós estamos aqui na entrada do estrelado formoso e se você achou o canal aí curte viagem se inscreve no canal deixe um joinha se inscreve nas nossas redes sociais e deixe um comentário aí no vídeo para poder tá ajudando a gente criando um conteúdo legal para vocês beleza bora lá vamos curtir esse dia lindo aqui no estrela do formoso vamos lá e aí pessoal chegamos aqui na área de banho olha só que legal tem umas mesinhas aqui ó bem bem charmosa eu tirei um pouquinho a máscara aqui porque tô longe de todo mundo né mas tem de andar com a máscara aqui dentro ainda mais para se proteger e proteger as pessoas que está à sua volta né vamos lá vamos curtir e vamos conhecer o estrelado formoso aí tomar um banho no formoso vamos lá aqui tem os coletes aqui tem uma área aqui pra tomar alguma coisa aqui tem várias áreas privativas aqui ó aqui cima da ponte aqui tem uma área privativa aqui ó tá vendo pode ficar uma família ali no deck E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tomando um suco de guavira É uma fruta natural aqui do Mato Grosso do Sul Muito bom, geladinho, suco de guavira aqui Que delícia aqui, a tilapia, um suquinho de guavira Aqui na Estrela do Formoso, olha que delícia Aqui gostou, olha que delícia aqui Aqui gostou, olha que delícia aqui Aqui gostou, olha que delícia aqui Aqui gostou Aqui gostou Aqui gostou Aqui gostou Aqui gostou Aqui gostou Que delícia até o mesmo Aqui gostou Aqui gostou Aqui gostou Aqui é a orna Look how new tiver E aí 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 Pessoal então aí foi mais um dia maravilhoso aqui no Estrela do Formoso aqui Pra dizer um agradecimento aqui, ó São Jorge e a Estrela do Formoso Por esse dia maravilhoso, né? Foi ótimo Aqui na área do restaurante aqui, ó Do Estrela do Formoso E a gente vai mostrar um negocinho pra vocês Vamos fazer agora, Luê? Pô, a gente tem que almoçar, né? A gente merece É isso aí Foi um dia intenso de gravações É isso aí, vamos almoçar aí E não vamos almoçar qualquer coisa A gente vai comer uma linguiça de maracajú Um patrimônio cultural aqui do estado Maravilhoso, a gente tá muito chique É isso aí Pessoal então foi mais um dia aqui, ó No Estrela aqui do Formoso Dia maravilhoso aí, curtimos aí O rio, tamo um sol Foi bem legal Espero que você tenha gostado Curte o vídeo Deixa um comentário aqui embaixo O que você achou E se inscreve no canal, beleza? E vem pra bonito Tchau 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 Tchau